Começa a decisão do grupo 3 aqui em Goiânia. Já ficou no solo o jogador do Flamengo. Sabe, é bem. Lá vai o Atlético para o campo de ataque, o cruzamento é perigoso. Júnior. Vai fugindo lá Reinaldo pela meia esquerda. Tomou bem, Carlos Alberto, tomou bem. A descida é boa. Vamos acompanhar na velocidade, saiu o cruzamento. Grande intervenção de João Leite. Tita. Quando o Leandro descia ali, foi seguro. Vai sair o primeiro cartão amarelo exatamente para o Toninho Ceredo. Pelo Miolo, Palinha, Reinaldo também. Ainda é dela. Na intermediária atleticana, o cruzamento para a grande área. Olha a falha sobre o Vaguinho, bateu o estômago na zaga do Flamengo. Baroninho. Dominou, virou. Olha a sobra, Nunes, bateu para o gol. João Leite vem colocado. Apertou o Éder. Levou também Palinha? Não, aí tomou uma falta. Agora vai sair o cartão amarelo. José Roberto chamou a atenção duas vezes. Na terceira, cartão amarelo para o Palinha. O terceiro perdeu. Chicão. Lançamento de Éder para Reinaldo. Entre os dois, José Roberto Rex, que não ordenava. E o Reinaldo pegou a bola com a mão, já queria o pênalti. Baroninho. Rolando o carrinho legal na bola. Vaguinho. Outro carrinho. Agora o Vaguinho deixou o pé. Deixou o pé. Daí o cartão amarelo. Aquela jogada típica com a sola. Pegou o Júnior, sim. Vaguinho pela direita pode ser acionado. Bom lançamento para o Vaguinho. Foi empurrado na corrida. O Romualdo marcou e o José Roberto Rex vai dar cartão amarelo. Para o Moza. Cartão amarelo. Cartão vermelho. Reinaldo está expulso do jogo porque atingiu o Zico. Cartão vermelho está expulso do gramado. Reinaldo. Jogadores do Atlético se revoltaram. E se continuarem assim também vai ser mais gente expulsa, hein? Está expulso o Reinaldo. Bem, agora as opiniões. Pelé. Amentável. Eu achei que o José Roberto está mais nervoso que os jogadores. Vamos acompanhar esse ataque do Atlético. O Gerson também. O Reinaldo está ali fora do banco gesticulando. Gerson, a expulsão do Reinaldo. Gerson, o Eder está expulso do copo. Outro, hein? Outro, outro. O Eder está expulso do copo. O Eder. Eder expulso o vaguinho pede para o técnico do Atlético tirar o time. E a diretoria do Atlético entra em copo e o diretor quer agredir o Zé Roberto Wright. Daí a diretoria do Atlético Mineiro no gramado. Partindo para cima do Zé Roberto Wright. Eu sou inteiramente a favor da disciplina. Mas eu acho que um juiz não tem o direito de estragar um espetáculo como esse. Porque duas equipes lutando desesperadamente, procurando uma melhor colocação na Libertadores. E encontramos então. Agora, por exemplo, ele está ouvindo o que quer do Chicão e não faz nada. Porque ali já teria que expulsar também o Chicão. E ele está aceitando tudo agora. Tudo o time. Está mandando o Chicão tirar o time de campo. Sim. Sim. Paratil o time de campo. Mas Alberto Silva falou para o Chicão tirar o time de campo. Exatamente. Agora eu só faço uma pergunta. E essa massa de torcedores aqui? Como é que faz? Gerson. Agora, e o torcedor mineiro que pegou 40 ônibus, Viajou quase que mil quilômetros. O torcedor do Flamengo com mais de 1.500 quilômetros. Não é brincadeira. É um desrespeito ao torcedor que faz o espetáculo. João Leite caiu lá no gol. João Leite caiu no gol. José Roberto Leite está olhando lá. Mandou a partida por seguir. José Roberto Leite mandou reiniciar a partida com o massagista no campo. Falta feia. Falta feia. Agora tinha que expulsar também. Não é fácil. E quem conhece o José Roberto Leite, que é um árbitro íntegro, ele viu que estragou um espetáculo maravilhoso e agora não tem jeito. Olha lá, expulsou. Agora expulsou. Acabou. Acabou. Olha, expulsou. O galo é lendário, pô. Ele, porra, ele bica, pô. Não tem jeito.